A CIDADE NO BRASIL Olha lá Ah, caralho Esse manto é minha maior perna de pau Não sei porque o técnico não escalou o Dudu Agora vai, contra-ataque Perdeu! Perdeu o gol! E hoje, hein? Vai colar lá na casa do Pedro? A Pathy comentou que ia levar umas amigas, mas não sei se presta não Mano, a Pathy só anda comi na gata E ela também é uma delícia, hein? Vou te falar Eu não acho isso tudo, mas depois de tomar uma você tá que vai Tá dispensando mulher? Ô, você tá louco? Claro que não, né? Tô falando isso porque meu padrão é alto O teu padrão é alto? É claro O teu padrão é alto? É aquela mina que tu pegou semana passada? Ah, Davi, final de festa, né? Tava bêbado, não vale É, né? Acho que eu vou indo nessa então Falou A gente vai se falando Você vai me mandar um mensagem? Falou Tchau Tchau Fazer esse esquenta aqui e a gente já chega legal lá no Pedro Boa Falei com a Pathy ainda há pouco Ah, o que ela falou? Falou que tem duas amigas dela que curtiu a gente E como é que ela viu a gente? Ah, a Pathy mostrou uma foto nossa Ah, se liga Você me mandou uma delas Tá, e é mais ou menos, né? Que que é isso, pô? Uma delícia E a Diana? É porque ela vai estar lá O que que tem? A gente terminou, não tem mais nada a ver Mas e você com outra que é o problema, né? Eu quero que se foda Tu quer saber de uma coisa? Eu vou chegar nessa amiga da Pathy Vai chegar nela É, eu vou chegar Vou pegá-la aqui assim Ô, que que é isso, mano? Calma aí, pô, deixa eu te mostrar Ih, olha lá, olha lá Chega aí, vou pegá-la aqui assim e vou dizer Sabia que eu sempre quis te beijar? É, eu paro Eu fico te olhando Eu vou até fechar meus olhos Que porra Foi essa, Jonas? Mano Que que você fez, mano? Você ficou louco? Mano, foi mal Que que você fez, mano? Que que você fez, mano? Que viado Eu não sei o que me deu Eu já tomei o bêbado também Vai se foder Você me beijou Foi sem querer, caramba Sem querer Foi sem querer Tu meteu a porra da língua na minha boca Davi Foi mal Só não fala pra ninguém, tá bom? Esquece essa merda Tu acha mesmo que eu vou sair espalhando por aí que eu beijou um cara? É Que droga Como isso vai acontecer? Sai da minha casa O que? Anda, vai Pô, Davi, pera aí, mano, vamos conversar Sai da minha casa Seu viado do caralho Foi sem querer, mano Foi sem querer, eu não sei o que me deu Eu não sou gay Eu juro, eu não sou gay Eu não sou gay Anda, Jonas, sai da minha casa antes que eu quebre sua cara de bicha Cala a boca, cara É um viadinho É Um viadinho que você fingia de mim, meu amigo Cala a boca Cala a boca Eu não sou gay Mano, eu não sou gay, eu juro eu não sou gay Vai embora Vai embora Vai! Mano, tu não falou pra ninguém Sai Por favor, mano Sai Por favor Sai, sai Nunca mais Nunca mais você fala comigo, tá me ouvindo? Esquece Que tu já foi meu amigo Que eu vou esquecer que eu já tive amigo viado Que se foda Faz o que você quiser Sim Eu sou gay Hoje eu tenho certeza Passei muito tempo da minha vida tentando me descobrir Tentando me aceitar E é um processo muito doloroso Nunca planejei ser assim E se eu pudesse escolher, certamente não seria Outra coisa que eu também não escolhi foi me apaixonar por você Por você, Davi Nunca planejei isso, nunca quis Mas quando vi, já estava te amando profundamente Walked down to the water Jonas Nunca foi difícil te admirar Muito pelo contrário Sempre te achei incrível Mas com o passar do tempo essa admiração foi se transformando em amor Chegou a um ponto que estava impossível de esconder Ainda mais pra você que eu sempre contei tudo Eu te amo Eu te amo Eu te amo muito E hoje eu não tenho mais vergonha disso Eu te amo como nunca amei alguém Eu sei que nunca vou amar Jonas Você está aí? É o Davi A porta estava aberta e eu... Eu queria que você se visse com os meus olhos para saber o quanto apaixonante é Não mudaria nada Difícil seria não me deixar cativar por você Não me apaixonar pelo seu sorriso Pelo seu olhar Pelo seu jeito Cada detalhe seu me motiva a ser melhor A ser melhor pra você A gente precisa conversar E hoje? Exclusivamente hoje não quero mais negar Não preciso Não tenho mais medo, quero ser livre Pelo menos por um minuto quero ser livre como você é, Davi Sem precisar ter medo de si mesmo Sem precisar se esconder ou se moldar Quero ser eu mesmo Eu quero que você conheça essa nova versão minha A verdadeira A versão que te ama e que ficou escondida por tanto tempo Jonas Levanta vai, eu sei que você não está dormindo Sério, você não vai falar nada Para de brincadeira vai, acorda Jonas Jonas, fala comigo, acorda, vai, vai, vai Não Não Não, 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 não O que você fez? O que você fez, filho da puta? Douglas Romanes, acorda, fala comigo, vai Por favor Eu li o que você escreveu Eu li o que você escreveu Eu demitino Eu te amo, porra! Desculpa por eu não ser o que você esperava Mas agora Eu sou livre como um pássaro Jonas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal